E algumas prefeituras da região metropolitana do Recife, incluindo a capital, começaram a aplicar um novo modelo de vacinação. Inspirado no carro do ovo, agora vem aí o carro da vacina. O carro da vacina deve circular pelos bairros do Recife para vacinar a população que não se cadastrou para agendar o dia de tomar a vacina anti-covid. A iniciativa já é aplicada em diversas cidades brasileiras. A inspiração do carro do ovo, no entanto, também deve fazer grande sucesso na população. A festa do ovo e no réveillon tem ovo de novo. É impressionante. Se você não tem condição de comprar um churrasco, compre ovo para o Natal. E aproveite, compre ovo e se vacine também para você passar um fim de ano mais saudável e mais seguro. E com mais economia, já que a carne está lá nas alturas, infelizmente. E com mais economia, já que a carne está lá nas alturas, infelizmente.